Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu voltei e hoje... O que você está falando? Eu voltei e trouxe uma seguidora pra fazer uma transformação aqui com vocês. Eu sempre quis fazer isso, tipo, um quadro com transformação. A gente vai fazer uma transformação completa. Cabelo, maquiagem e... É, gente, isso é isso mesmo. Eu espero que vocês gostem. Espero que você goste também. E... Já listei. E vamos lá. E vamos lá. A vida toda escutando isso. Então é muito complicado você, depois de uma idade, você tirar isso da sua cabeça. Pra você ver até hoje. Eu agora já estou gostando, porque o cabelo já está crescendo. Eu acho bonito. Todo mundo fala, nossa, está lindo. Teus cachos estão lindos, não sei o quê. Mas assim, eu às vezes vejo minhas fotos de cabelo liso e ainda fico assim, balançada. Achando que, às vezes, eu ainda acho que eu era mais bonita de cabelo liso. É. É engraçado que agora eu já passo na rua, eu olho as meninas assim, as negras, as cacheadas, as crespas. Eu olho e falo, caraca, que cabelo. Agora eu passo na rua e mostro pro Claudio. Claudio, Claudio, olha aquele cabelo ali. Aí o Claudio fala assim, tá vendo? Maneirão. Tem que deixar o teu ficar assim. Ele gosta. Aí eu já admiro, né? Mas assim, em mim, eu ainda tenho dificuldade de lidar, né? De aceitar. Gente, pra quem não sabe, eu fui no dia que a Mercedes cortou o cabelo. Fiz questão de ir no dia em que ela disse que ia fazer o BC, que ela estava com progressiva. Sempre fez, né? Verdade. Progressiva durante muitos anos. E ela falou que ia cortar, eu super apoiei. E aí o cabelo dela já está assim, ó. Eu fiz depois dela, já está enorme o cabelo. Vai fazer em um ano em maio o BC. Fazer em um ano já, olha só. Está enorme. E aí eu consegui finalmente trazer ela pra fazer o cabelo, a maquiagem. Pra mostrar pra ela que o volume do cabelo dela, da forma com que ele é, é bonito também. Que ela vai conseguir entender o próprio cabelo, né? Porque às vezes a gente fica tentando abaixar demais e o cabelo não vai e a gente fica frustrado. Porque, ah, meu cabelo é muito mais cheio do que eu queria. Mas é tudo questão de jeito. Então eu terminei de finalizar o cabelo. Agora a gente vai pra maquiagem já. Né, Mercedes? Que é uma parte que Mercedes está embolgada. Porque nunca colocou um cílio justiço. Peitado. Não tá colocou um cílio justiço. Tô ansiosa. Hoje é o dia. Tem sempre a primeira vez. As coisas. Então, vamos lá. As coisas. Eu acredito em Deus. Eu não quero queira que você diga. Do. Assim. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.